Há quem diga que ainda tá cedo, mas já tem muita gente preparando árvores de Natal em casa, colocando iluminárias, luzes, até no cachorro. Mas o seguinte, a rua tá assim, mas choruca, não tem nada ainda pronto. Será que teve esse atras aí devido às eleições? Bem, a gente não sabe. Mas será que as pessoas estão prontas, estão preparadas, estão no pique total pra poder montar aí a sua árvore? Bem, isso é o que eu vou descobrir a partir de agora. E você, vem comigo? Bora, simbora! Você gosta de montar árvore de Natal? Já montou sua árvore? Ainda não, mas eu gosto muito de montar árvore. Acho lindo, maravilhoso a árvore de Natal. Vem cá, me conta a coisa. O que o povo gosta de comprar? Hoje em dia tá saindo muito, sabe o quê? Árvore, enfeites pequenos e bolas de Natal. E uma árvore como essa, o que a gente pode colocar nela? Ela pode colocar bolinha, sino, o que vocês usam? Laço, bola, tem tambor natalino, tem Papai Noel, tem artigo pra enfeitar essa árvore de Natal aqui de ponta a ponta. Olha só esse Papai Noel, todo estiloso, bem chique. Esse é elegante, hein? Esse é, esse é muito bonito. O que ele faz? Canta, dança? Ele canta, dança, olha só. Vamo aí. Bem aqui. Olha. E o clima no Natal tá surgindo aqui no Centro de Goiânia. Olha aqui, essa vendedora tá montando uma árvore no meio da rua. Vem cá, quem compra, compra ela toda esticada pra cima. Compra. E aí, como é que faz pra montar em casa? Porque chegar com um trem desse lá em casa, a vó vai ver o que que tá acontecendo. Mas é fácil. Essa aqui também é... Ai! A pessoa... Mas o bom é que ela é toda montada, né? Essa aqui que tá toda aberta, ela vem desse jeito. Olha isso, gente. Trouxe uma árvore de Natal pra vocês. Quem diria, hein? Que aquelas árvores todas lindas, vem fechadinha desse jeito. Todas fechadas. Pra facilitar, né? É, e aí depois vai abrindo os galhos. Vai abrindo, depois só enfeitar. Sabe quem é que já montou uma árvore? Uma pessoa assim? Ainda não. Eu. Dá uma olhada na minha árvore linda e maravilhosa. Desde criança, minha mãe sempre gostou de montar árvores, mas eu sempre quis uma árvore bem grande. E essa, ó, tem um... Dois metros e dez. Por falar em família, em filhos, a minha ídola, Ariane Cândido, que honra, que felicidade. Vem cá, sei que você é uma mãe e tanto. Você monta árvore de Natal na sua casa? Como é que é o Natal lá? Vou montar. E os filhos deixam? Então, não sei se vai deixar, né? Mas sabe o que eu vou fazer? Fica a dica, gente. Vou montar uma árvore de Natal, sem aqueles enfeitinhos que dá pra quebrar, entendeu? Então, eu vou cortar tudo de feltro. Aí você cola ali o feltro, faz a arvorezinha. Não puxar, não machuca. Não machuca. Entendeu? Dá pra poder cair no chão, não vai quebrar nada. Todo ano você faz isso? Você monta? Você gosta? Então, eu comecei no ano passado, mas eu vou terminar nisso com fé em Deus que vai dar certo. Gente, dá de levar pra casa um trem desse. Feliz Natal pra você, pra sua família linda. Pra você também. Você monta a árvore de Natal na sua casa, Bradói? Só minha esposa. Você gosta? Demais. É mesmo? Se a mãe falar assim, esse ano não tem árvore de Natal. Ah, mas aí eu faço. Faz? Achei minha cópia. Servia pra ser minha fia um trem desse. Feliz Natal pra você. Obrigada. E o que a senhora tá olhando aqui hoje? Capa de almofada. Capa de almofada. Mas tá se encantando com a florzinha. É. Enfeite de Natal é sempre bom, né? Enfeite sempre bom. A senhora é daquelas que reaproveita e vai comprando mais? É. Reaproveita e vai comprando alguma coisa pra fazer diferente, né? Gente, mas o importante mesmo é colocar a imaginação em prática e principalmente ter amor no coração, a família próxima. Se não tiver a família próxima, é importante ligar, mandar um WhatsApp, ter um contato. E claro, se puder, monta uma árvore. Não precisa ser desse tamanho. Pode ser pititico. O importante é lembrar que o nosso Salvador veio um dia a essa terra e deixou um mundo maravilhoso pra gente poder cuidar. Porque se não cuidar, vira bagunça. Então, Feliz Natal pra todo mundo. Eu vou ficar por aqui, sabe o quê? Fazendo umas cumprinhas. Porque eu também tenho que... Minha árvore ficou vazia. Vou comprar mais coisa pra botar. Mas essa aqui tá cara. Vou pegar mais barato. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal!